Olá, meus amigos, que alegria estarmos juntos aqui, eu queria começar agradecendo muito pelo convite para estarmos hoje aqui debatendo a nova execução de alimentos, CPC de 2015, pois é, as novas regras sobre a execução de alimentos, o que mudou e de maneira nós tratamos a matéria agora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite por esse evento online, por esse evento remoto, e agradecer particularmente ao desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, com quem mantive o contato e de quem tive a alegria, a honra de receber o convite também, a desembargadora Maria Berenice Dias, a quem rendo todas as homenagens aqui sempre pelo carinho, pela indicação também. Então, por tudo isso, muitíssimo obrigado por estarmos juntos aqui hoje, debatendo, aproveitando um tema tão interessante quanto é a nova execução de alimentos. Eu trago aqui questões que me parecem extremamente atuais, contemporâneas, questões que estão na agenda do jurista e que certamente serão de grande utilidade no dia a dia prático. Eu acentuo também que me parece extremamente importante chamar atenção para as novas regras sobre a execução de alimentos, porque nós estamos sob a égide de um novo CPC, sob a égide de um novo Código de Processo, mas, de um modo ou de outro, parece que a execução de alimentos continua funcionando pela lógica binária, dualista, do CPC de 73. Um dos grandes, um dos mais importantes reclamos da comunidade jurídica era da dificuldade que se tinha de promover a execução de alimentos sob a égide do Código anterior. Agora, nós temos um CPC novo, com regras novas, que eu acho que nós ia aproveitarmos, né? Então, vamos tentar aqui estabelecer as novas regras de execução de alimentos no CPC de 73. Então, a nova execução de alimentos no CPC de 73, toda essa matéria de hoje nós já tratamos anteriormente aqui no volume 6 do nosso curso de Direito Civil, a Editora Just Podium, esse volume 6 totalmente dedicado ao estudo do direito das famílias e um capítulo específico sobre a execução de alimentos, inclusive, com um diálogo fecundo e um diálogo verticalizado sobre a execução de alimentos no CPC, então um diálogo aí com a legislação processual. Eu queria iniciar, então, lembrando que aquela duplicidade de procedimentos que existia no CPC de 73 não existe mais para a execução de alimentos. Lá no CPC de 73, estávamos, de certo modo, muito acostumados a dizer olha, a execução vem pelo 732, que era a penhora, ou pelo 733, que era a prisão. Então, de certo modo, nós nos acostumamos a falar em execução de alimentos a partir de uma ótica binária, dualista, e passamos a dizer expressamente que a execução de alimentos seria senhora, 732, prisão, 733, dois procedimentos diferentes destinados a finalidades distintas. Por óbvio que aquele procedimento binário, dualista, por óbvio que toda aquela ideia terminou trazendo uma conclusão, é de que as atividades executivas elas eram impermeáveis, onde se tinha prisão, não se tinha penhora e vice-versa sob pena de bisinídeo. O CPC de 2015 afasta toda essa ideia de um procedimento binário, dualista de regras impermeáveis. O que se tem agora é uma nova perspectiva de procedimento executivo. O que se quis com o CPC de 73 foi conferir maior celeridade e efetividade. Uma maior celeridade, uma maior efetividade para que a execução de alimentos consiga alcançar o seu resultado. E aqui eu lembro de uma premissa interessante. A maior prova de que a execução de alimentos escapa à regra geral de que ela tem particularidades, particularidades que são muito importantes por conta da natureza dos alimentos, é que aquela regra que se aplica a toda e qualquer execução civil, de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, esta regra não se aplica na execução de alimentos. Aquela regra da execução pelo meio menos gravoso, menos danoso ao executado, ao devedor, não se aplica nos alimentos porque os alimentos, diferentemente, eles devem seguir o meio mais efetivo para o credor. E é exatamente respirando esses ares, é exatamente com essa ideia, que o CPC de 2015 estabelece que nós não teremos mais uma dualidade de procedimentos. Não mais. Não mais existe aquela regra do CPC de 73, 732, 733, penhora ou prisão. Nesse sentido, muito bem esclarece a matéria o desembargador do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, na sua obra sobre o novo processo civil brasileiro. E nesse livro, o Freitas Câmara faz uma exposição muito interessante, dizendo que, em verdade, o procedimento executivo é único, com uma especificidade para a execução de alimentos. Considerando que a execução de alimentos é diferenciada, tem uma peculiaridade, tanto que o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, prevê a possibilidade única do sistema jurídico brasileiro de prisão civil do devedor. Na execução de alimentos, em caráter excepcional, tem-se a possibilidade de prisão civil do devedor, o que não se tem em nenhum outro procedimento executivo. Por isso que o Código de Processo disponibiliza um procedimento para execução de alimentos em separado do procedimento comum executivo. Ou seja, o que se quer dizer? As execuções em comum possuem um procedimento. A execução de alimentos possui um outro. Significa, então, que o credor de alimentos pode escolher entre eles. O que se tem efetivamente é que o credor de alimentos vai escolher entre o procedimento especial, este procedimento especial está nos artigos 528 a 533, e este procedimento especial é exclusivamente para o credor de alimentos. Para a efetividade dos alimentos. É muito importante chamar a atenção para um detalhe, muito importante. É que, nesse caso, nessa hipótese específica dos alimentos, a peculiaridade é a subsistência do credor. Por isso que o Código de Processo destinou um procedimento especial, exatamente viabilizando a prisão civil. Então, neste procedimento especial para execução de crédito alimentício, judicial ou extrajudicial, o credor de alimentos pode buscar a efetividade do seu crédito. Pode buscar salvar, guardar, efetivar o seu crédito. Seja por título judicial, seja por título extrajudicial. Porque se for, se tratar de um título extrajudicial, como, por exemplo, os acordos de alimentos referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos advogados das partes, aí o procedimento continua sendo o mesmo. Só que aí ele está previsto no 911 a 913 do CPC. Então, trata-se de um procedimento idêntico. As regras procedimentais serão as mesmas. Mas aí, para título judicial, tecnicamente não seria nem execução, né? Para título judicial é cumprimento de sentença. 528 a 533. Para os títulos extrajudiciais, acordos de alimentos referendados pelo MP, ou pela Defensoria, ou pelos advogados, as escrituras públicas de divórcio, ou de dissolução de união estável, que contém alimentos. Nesses casos aí, 911 a 913. Mas eu volto a dizer, o procedimento executivo é o mesmo. As medidas executivas serão as mesmas. Pois é, mas então o credor de alimentos pode se valer de um procedimento diferenciado, especial? Pode. Pode sim. Mas, por outro lado, pode ser que o advogado do credor opte, prefira, o procedimento comum da execução de qualquer outro título de crédito. Qualquer outro título judicial, extrajudicial, pode ser já uma execução, uma execução comum, que não tem a possibilidade de prisão. E pode ser que o credor de alimentos opte o procedimento comum? Sim, perfeitamente possível. O credor de alimentos, ele pode simplesmente dizer o seguinte, eu não quero o procedimento especial, eu não vou me valer a prisão civil, não quero. Eu quero me valer no procedimento executivo comum de qualquer outro credor. Eu quero fazer valer o meu crédito como qualquer outro credor faz. Nesse caso, Cristiano, ele vai para as regras comuns, exatamente. E como ele vai para as regras comuns do CPC, não lhe é possível requerer a prisão civil. Por quê? Para a execução comum, não cabe a prisão civil. A prisão civil só é cabível para o devedor de alimentos. Aliás, só para lembrar que não cabe a prisão civil, sequer mais, do infiel depositário. Súmula vinculante 25 do Supremo. Nos termos da súmula vinculante 25 do Supremo, sequer o infiel depositário pode ser preso. Só quem pode ser preso é o devedor de alimentos. Por isso que ele tem uma execução só para ele. 5, 2, 8, 5, 3, 3 para os títulos judiciais, 911, 913 para os títulos extrajudiciais. Mas como se trata de uma faculdade a seu favor, e aí eu lembro, efetividade dos alimentos, quem escolhe o procedimento é o credor. Aqui, aqui vale a regra da efetividade do crédito alimentício, e não do meio menos gravoso ao devedor. Então ele pode escolher e ir para o procedimento comum. Se ele for para o procedimento comum, não é possível o uso da prisão civil. Descabe a prisão civil. Cristiano, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se ele escolheu, com ou sem prisão civil, qual for o procedimento que ele escolheu? Ele vai dizer na inicial. Ele vai dizer qual é o procedimento que ele quer. Se é o procedimento comum de qualquer outra execução, ou se é o procedimento especial da execução de alimentos com a possibilidade de prisão. Seja para título judicial, 528533, seja para título extrajudicial, 911 a 913. Nessa linha de compreensão, então, nós vamos ter que, se, por acaso, o credor escolher o procedimento especial, procedimento especial de execução para os títulos extrajudiciais, cumprimento de decisão para os títulos judiciais, e aí vale, vale sim a ressalva, de que, em se tratando de cumprimento de decisão judicial que fixa alimentos, pode ser decisão provisória ou definitiva. Pois é, não se exige sequer que essa decisão seja definitiva. Entrensa, acorda, não. Pode ser um eliminar que fixou alimentos provisórios numa ação de alimentos, ou numa ação de divórcio, de dissolução de união estável. Pode ser, sim, uma sentença, uma investigação de paternidade que enfrente recurso de apelação, seja decisão definitiva ou provisória. seja, seja título judicial ou extrajudicial, o procedimento especial ele vem contemplado de diferentes técnicas executivas. O que faz dele um procedimento especial é que o credor pode escolher, eleger diferentes técnicas executivas. Estas técnicas executivas estão organizadas nos três primeiros artigos do CPC sobre a matéria 528, 529 e 530. 528, 529 e 530. Poderá o credor, o credor, o exequente, escolher qual a técnica de que pretende se valer. E então, na petição inicial, ele pode dizer, juiz, eu quero, sim, executar o meu crédito e eu quero executar o meu crédito por meio da seguinte técnica. E então ele vai escolher. Ele vai escolher uma dentre três técnicas. Prisão. Prisão é o 528. Desconto em folha. Desconto em folha ou em rendimentos. E aí, a gente... Descontos, eu vou colocar no plural porque ele pode ser em folha, ou em outros rendimentos. A pessoa, às vezes, não tem um emprego. Não é servidora pública, nem é empregada privada. Mas a pessoa pode ter aluguéis. A pessoa pode ter outros tipos de rendimentos. E o desconto pode incidir em outros tipos de rendimentos. Não só em salário e remuneração. E, finalmente, penhora. Então, caberá ao credor, na inicial, escolher qual é a técnica que pretende utilizar. Se ele quer a prisão, essa prisão é pelo prazo de um a três meses. Prisão civil, pelo prazo de um a três meses. Em regime fechado, separado dos presos comuns. Então, prisão civil, pelo prazo de um a três meses. Em regime fechado, separado dos presos comuns. É a primeira opção. Lembrando que ele só pode prender uma vez. Por cada período de dívida. E que essa prisão é somente pelas dívidas vencidas. Nos três meses antecedentes e as que se vencerem dentro do processo. Então, é a chamada dívida atual. A que se venceu. Nos três meses anteriores. E as que irão vencer dentro do procedimento. Essa é a prisão civil. Do devedor de alimentos, um a três meses. Em regime fechado, separado dos presos comuns. Uma prisão de natureza coercitiva. Já os descontos. Já os descontos. Eles irão ser realizados de outra maneira. Atenção. Em relação aos descontos. Atenção agora. Ora, o código de processo limitará em 50% dos ganhos. 50% dos ganhos. E eu quero lhe chamar a atenção. 50% dos ganhos para a dívida vencida e vincenda. Juntas. Juntas. Exatamente para que não se periclite a integridade do devedor. Então, o credor pode escolher. Olha, eu não quero prender, não. Eu quero descontar em folha de pagamento. E esse desconto em folha de pagamento serve para a dívida vencida e vincenda. No CPC anterior, era só para a dívida vincenda. Era. Só que o próprio STJ já vinha permitindo o desconto da dívida vencida também. Este é o precedente. Aqui está o leading case. Essa expressão é interessante, né? Leading case. Caso líder. Caso paradigmático. É o caso paradigmático líder que abre uma orientação. Este é o leading case. E está aqui. É o RESP 997-515 do Rio de Janeiro. Relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. E mesmo antes do CPC, já se permitia o desconto em folha para a dívida vencida e vincenda. E o CPC de 2015 acolhe o entendimento dizendo que a dívida vencida e vincenda podem ser descontadas, mas no limite de 50% dos ganhos. Eu preciso aqui fazer uma rápida parada, um rápido break, para chamar a atenção para um detalhe. Quando o CPC estabelece esse limite, esse patamar de 50%, claro, ele quer resguardar a subsistência do devedor. Às vezes o devedor já tem uma outra família, etc. Então, o que significa? Cuidar do crédito sem sacrificar sua dignidade. Porém, é preciso chamar a atenção para um detalhe. O juiz precisa analisar casuisticamente, porque o código não fala que o desconto será de 50%. O que o código diz é que o desconto será até 50%. Então, evidentemente, evidentemente, é toda evidência, é toda lógica, o juiz calculará um valor que se mostre adequado e proporcional no caso concreto. Então, o juiz pode entender que 30%, 35%, somando a dívida vencida e vincenda. Então, a dívida vencida vai sendo quitada e a dívida vencida vai sendo amortizada. A cada mês, quita-se a dívida do mês, a vincenda, e amortiza-se a vencida até chegar no determinado momento em que a dívida vencida será totalmente quitada. O credor pode escolher. Desconto em folha. Desconto em folha. E a terceira técnica executiva é a penhora. E o credor, o execuente, pode dizer assim, não, juiz, eu não quero nem prisão, nem desconto. Não quero a prisão, não. Meio coercitivo. Não quero desconto porque ele não tem de onde descontar. Ele não tem rendimentos. Eu quero é a penhora, porque ele tem bens. Sobre a penhora, nós não podemos esquecer que o artigo 3º, inciso 3, da Lei 8.009, de 90, permite, inclusive, a penhora do bem de família. O próprio bem de família pode ser penhorado para pagamento de dívida de alimentos. Aliás, permite dizer, é um dispositivo meio disparatado. Eu sempre tenho muita dificuldade de enxergar esse dispositivo na prática. Eu levo muito a sério uma advertência do grande Ieri, né, Rudolf von Ieri. Ieri tinha uma advertência, ele dizia que toda vez que a gente pensa e reflete sobre uma situação jurídica, nós devemos ter um olhar na prática. Ieri. Porque ele dizia, não basta o direito ter abstração, cogitação. É preciso ter efetividade na sociedade. Não basta ter uma pretensão, uma cogitação. Não basta ser abstrato, uma pretensão abstrata. É preciso ter efetividade social. Ieri. Eu vivo, então, me preocupando com esse artigo 3º, inciso 3, da Lei do Bem de Família, na prática. Porque ele diz o seguinte, é possível penhorar o bem de família para pagamento de alimentos. Dívida alimentícia permite a prisão e permite a penhora do bem de família. O que pode o mais que aprender? Penhorar o bem de família está saindo barato, né? Pois bem, nesse caso, entretanto, o próprio inciso 3 diz assim, no limite da ameação do devedor, preservada a ameação do seu cônjuge ou companheiro, claro, na hipótese do cônjuge ou companheiro ter ameação daquele bem. O problema é só um. Só um. É que bem de família é o imóvel que serve de lar, de moradia, de residência. É um bem indivisível. É indivisível. O que eu fico a pensar é como é que o poder judiciário autorizará a penhora do bem de família no limite da ameação se o bem é indivisível. Mas é o que? Vende e aí entrega um quarto e uma sala para uma cozinha e a varanda para o outro? Não tem como. Por se tratar de um bem indivisível, a não ser que nós venhamos a partir do entendimento de que nós vamos simplesmente penhorar e pegar o valor apurado e devolver ao cônjuge ou companheiro, meieiro. Se aí for... Mas não é o que a lei diz. A lei diz que é preservada a ameação sobre o imóvel. Meia ação sobre o imóvel é para o bem indivisível. Só que esse bem é indivisível. Esse é o grande problema de aplicar concretamente. O único precedente que o STJ tem sobre a matéria, só tem esse precedente, essa decisão, não temos ainda outros. No único precedente sobre o tema, o STJ afirma que a indivisibilidade impede a alienação. Impede que seja levado à venda porque se trata de um bem indivisível, que é o bem de moradia, é o bem de residência daquele núcleo familiar. Portanto, do meu ponto de vista, o penhor pode optar. Se ele escolher o procedimento especial, e a grande maioria escolhe, né? A grande maioria sim. Porque se escolher o procedimento comum executivo, não tem prisão. Então ele vai para o procedimento especial que tem técnicas diferenciadas, e as diferentes técnicas permitem que ele escolha prisão civil, penhora, desconto. Pois bem, e falando da prisão civil, aqui inclusive eu relembro, isso vale para os títulos extrajudiciais. Portanto, aqueles acordos de alimentos, aqueles acordos de alimentos que foram referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos advogados dos transatores, permitem o uso da prisão civil agora, hein? Isso incorporando mais um entendimento do STJ. Não precisa de homologação judicial para aqueles acordos. Mesmo que aqueles acordos não tenham sido homologados pelo juiz. O MP referendou, a Defensoria referendou os advogados das partes. Houve um referendo a um acordo. Referendado. Referendado. Arquivou-se administrativamente no MP, na Defensoria, no Escritório e Advogacia. Não teve homologação judicial. Pode prender? Pode. 911 a 913. Porque as técnicas processuais executivas são as mesmas, para título judicial e extrajudicial. Então, o STJ vai entendendo que, mesmo que se trate de acordo extrajudicial não homologado judicialmente, é possível requerer a prisão civil. E é possível também para títulos judiciais que não são da vara de família. Como, por exemplo, a fixação de alimentos provisórios pelo juízo da violência doméstica. O juízo especializado da violência doméstica pode, sim, fixar alimentos. Aquela decisão que fixou alimentos no juízo da violência doméstica também permite a execução sob pena de prisão. Então, a prisão pode ser por medidas, por título extrajudicial, e por medidas judiciais decorrentes de outras varas. Não necessariamente da vara de família. Nessa perspectiva do CPC, digo que o que interessa são as técnicas processuais executivas. Só que a melhor parte vem agora. Olha só. O credor de alimentos pode se valer de diferentes técnicas. Prisão, desconto, penhora. Ele escolhe na inicial. Pois bem. Ele escolhe, sim, entre a prisão, o desconto e a penhora. Ele vai dizer qual é a técnica que ele entende mais adequada para si. Ninguém, ninguém vai saber qual é a técnica mais adequada do que ele mesmo. Quem melhor vai saber a sua necessidade é ele. Então, cabe ao credor a escolha da técnica executiva correspondente. Não poderia ser o Ministério Público, o Poder Judiciário, porque iria se imiscuir no interesse visivelmente creditício. Só que a melhor parte vem agora, meus amigos. Olha que alegria falar desse tema e discutir com juristas tão elevados. O que o CPC nos dá de melhor é que, diferente do CPC de 73, que eu volto a dizer, eram procedimentos dualistas, binários, impermeáveis. Essas três técnicas estão no mesmo procedimento, mas não estão sóis. Existem outras possibilidades. Outras técnicas que eu vou chamar aqui de opções procedimentais, mas existem outras técnicas executivas para os alimentos. Ou seja, além de prover o credor com a escolha de uma destas técnicas, o CPC diz que ele pode se valer de outras. De outras, sim. Por exemplo, ele pode se valer de tutela penal, já que o CPC expressamente prevê caracterização do crime de abandono material. Mas, além do crime de abandono material, temos ali um outro crime previsto no artigo 22 da Lei de Alimentos. O que é a Lei 5.478 de 68, uma lei antiga? Ali tem um crime não descontar ou descontar a menor, a ordem judicial de alimentos. Quando o empregador, o tomador do serviço, deixa de descontar integralmente ou parcialmente, nós temos ali a possibilidade de um crime, também temos a possibilidade de um crime por abandono material, sempre encaminhando ao Ministério Público, ao titular da ação penal. Então, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, de ofício ou a requerimento, o juiz ou o tribunal pode mandar extrair cópia e encaminhar para o Ministério Público apurar a ocorrência criminal. Claro, é uma outra técnica. É uma técnica aqui para exortar o devedor ao cumprimento sob uma perspectiva também do direito penal. Não é só. Além da possibilidade de caracterização delitiva, nós temos também a possibilidade de protesto em cartório e inscrição do devedor nos cadastros de proteção de crédito. protesto em cartório e inscrição do devedor nos cadastros de proteção. Veja que a própria jurisprudência já entendia assim anteriormente. O CPC apenas consolida o entendimento que a jurisprudência já patrocinava. Portanto, acolhendo o entendimento dos nossos tribunais, o CPC diz, olha, além daquelas três técnicas, credor, você pode requerer as técnicas de apoio, as chamadas medidas de apoio. Totela penal, inscrição do nome do CPF do devedor no SPC e Serasa, protesto. Pode ser que essas técnicas surtam efeitos? Pode, pode, pode. A depender do caso, né? Então, por exemplo, se o devedor é um bancário, se o devedor precisa de crédito, fará a diferença. Mas se o devedor não tem patrimônio, não adianta protestar. Se o nome dele já está no SPC e Serasa, não vai adiantar muito. Então, a depender do caso, talvez essas medidas de apoio, essas técnicas de apoio, não consigam surtir efeitos. É por isso que o próprio Código de Processo Civil, no inciso 4 do 139, prevê que essas medidas de apoio, que essas técnicas executivas, atenção, são atípicas. É a atipicidade dessas técnicas. Ao dizer que essas técnicas são atípicas, ao prever a atipicidade das técnicas, o 139, inciso 4, está exortando a nossa criatividade, dos juristas, claro, dos advogados, que são os interessados, os ineptos, ali na patrocínio da causa do cliente, dos membros do Ministério Público, quando envolver interesses de incapaz para a efetivação do crédito, do juiz, que tem todo interesse em que a sua decisão seja efetivada. Então, seja quem for o ator, todos estarão ali, juntos, entrelaçados na possibilidade de utilização de técnicas não taxativamente previstas. Você pode chamar de medidas atípicas. O Alexandre Câmara gosta de chamar assim. Medidas atípicas executivas. Técnicas processuais atípicas. Eu sei que nós já temos alguns exemplos. É a suspensão de passaporte. A suspensão da carteira de motorista, da CNH. Bloqueio do uso de cartão de crédito junto ao Banco Central. Peraí, Cristiano, mas eu tenho conhecimento de uma decisão do STJ. Mas não foi a execução de alimentos. Naquela decisão em que o STJ obstou a retirada do passaporte, mas permitiu a suspensão da CNH, não se tratava de execução de alimentos. Então, aquela decisão do STJ não serve para nós aqui no nosso encontro por conta do método distinguishing, de interpretação dos precedentes. Método distinguishing. E NG no final. É porque o método distinguishing exige-se que se promova uma técnica de distinção do acórdão do precedente paradigma com o caso concreto. Se naquele caso não era a execução de alimentos, e nós já sabemos aqui que a execução de alimentos tem um procedimento especial, então, como não era a execução de alimentos, aquele precedente da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão não vai servir como precedente. Temos medidas de apoio. Pode-se determinar suspensão do passaporte da CNH, suspensão do uso de cartões de crédito, suspensões de Netflix, sim, internet, telefone celular. É a criatividade do juiz. O Tribunal do Rio de Janeiro tem um caso, não chegou no tribunal, ficou nas varas, porque se efetivou a medida, era interessante. Era um devedor de alimentos recalcitrante. Daqueles relutantes mesmo em pagar, né? E aquele devedor remitente, ele sempre só pagava cons... O juiz decretava a prisão, ele ia lá e pagava para evitar. Só que o credor cansado, né, de não ter ali uma continuidade nos pagamentos, percebeu o seguinte. O devedor era louco, fascinado por futebol. E ele tinha um determinado time dele lá do coração, que ele ia acompanhar todas as partidas e tal. Olha só o que o exequente requeriu ao juiz. O advogado do exequente requeriu ao juiz que determinasse que nos dias das competições dos jogos do time de futebol do devedor, ele fosse recolhido à delegacia. Ele se apresentava na delegacia duas horas antes e só saía duas horas depois. Durante aquele período, ele, portanto, não ia ao estádio acompanhar as partidas e também não poderia assistir sequer pela televisão, porque ele estava ali na delegacia aguardando o horário dele. Bastou um jogo. Uma única partida de futebol que ele foi privado de acompanhar e ele passou a pagar nos alimentos. Porque ali se descobriu qual era a técnica atípica, a medida atípica efetiva. Então, a ideia das medidas atípicas é uma ideia de criatividade do jurista e efetividade. É a criatividade para descobrir qual é a medida que se mostra mais efetiva para o crédito alimentício, que com todas as suas peculiaridades justifica esta atipicidade. 139, inciso 4, do CPC. Só que aí surge um detalhe. Como a nossa mente continuava obsessiva, como a nossa mente continuava, de certo modo, perturbada, né? Com aquele padrão, com aquela referência executiva que tínhamos no CPC anterior, 732 penhora, 733 prisão, ainda é hábito. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro ainda é hábito do jurista centralizar as execuções de alimentos ou os cumprimentos de decisões de alimentos neste dualismo. É penhora ou prisão? Não, são os dois. Ou pode ser um, pode ser outro. E o jurista... Não pode? Não pode que é bis e needem. Aí você sanciona o devedor duas vezes. Não. Eu volto a dizer, o procedimento é um só. O STJ confirmou que como o procedimento é um só de cumprimento de decisão de alimentos ou de execução de alimentos, o procedimento é um só. As técnicas é que variam, oscilam, estão disponibilizadas. Como o procedimento é um só, nada impede que o credor varie as técnicas executivas. Aqui está um precedente fundamental do STJ. até o RESP 1.733-697 do Rio Grande do Sul. Relatoria da ministra Nancy Andrigui. E neste precedente, o STJ reconhece a variabilidade das técnicas. A variabilidade das técnicas sem que isso represente um bis e needem. Ou seja, quando o credor varia a técnica dentro de um mesmo procedimento, ele não está incorrendo em bis e needem. Ele pode dizer, olha, juiz, eu quero penhora. Eu fui promotor numa execução de alimentos persistente e a advogada sempre pedia penhora. A minha cabeça de promotor sempre achava que a prisão resolvia tudo, né? E aí um dia eu perguntei à advogada, mas doutora, por que a senhora não pede a prisão? Ela resolve, ela disse, não estou. Olha só qual é o bem que eu requeiro a penhora. Eu fui lá olhar, era gado. O devidor era um pecuarista, ela requeria penhora de gado. Aí a juíza determinava, antes que o oficial de justiça fosse penhorar o gado, ele ia lá e pagava em dinheiro. Então ela disse, você recebe dinheiro porque o prejuízo que ele vai ter é muito melhor, porque a penhora se mostrava mais efetiva. Então, se o credor escolheu a penhora, ela não se mostrou efetiva, ele pode variar para o desconto, pode variar para a prisão, ele pode requerer a prisão, e como ele só pode requerer uma vez a prisão por cada período, ele pode então requerer a prisão. Diz, olha, essa prisão não se mostrou efetiva, então ele cumpriu a prisão, mas não pagou. Agora eu quero continuar com penhora, eu quero continuar com desconto, ou eu quero utilizar outras técnicas. Eu quero variar nas técnicas, dentro de um mesmo procedimento, tudo em busca da efetividade. A ideia central, repito, é que o processo de execução consiga ser extinto com a satisfação do crédito. que o processo de execução seja extinto com a satisfação do crédito e com a dignidade do credor preservada. Portanto, nós temos uma nova compreensão, um procedimento especial, um procedimento só, com diferentes técnicas. Então, esse ponto penhora. E além desses três, com outras possibilidades, com as chamadas técnicas atípicas, entre elas, a possibilidade de variabilidade. E essa possibilidade de variabilidade conferindo ao credor toda a dinâmica que ele precisa para a satisfação do seu crédito. eu, uma vez mais, quero agradecer. Dizia o padre Antônio Veira, um dos grandes oradores que o país teve, né? Antônio Veira dizia que a maior virtude é que um homem pode ter a gratidão. Então, uma vez mais, muito obrigado. Uma honra enormíssima estarmos aqui debatendo um assunto tão importante e podermos ampliar essas ideias. O que eu queria era provocar, estimular o raciocínio de que existe novo, um novo mecanismo, um novo procedimento para a execução e a satisfação do crédito alimentício. eu sei que muitos juristas continuam pensando ainda pela ótica do CPC anterior. Não adianta mudar a lei, não adianta mudar o entendimento se não muda a cabeça e o coração do jurista. E era isso que eu queria despertar para que nós possamos pensar amanhã e ter um direito mais dinâmico, mais ágil. Essa matéria está no volume 6 aqui do nosso curso de Direito Civil, que é um volume dedicado à família de toda a Just Podium. É um volume dedicado inteiramente ao direito de família e com um capítulo sobre a execução de alimentos. E eu queria também convidar a todos para que nós possamos continuar juntos aí debatendo, discutindo questões jurídicas pelas redes sociais. Esse é o meu Instagram, prof. de professor Cristiano Chaves. Eu vou ficar muito honrado se nós pudermos continuar as nossas discussões. Muito obrigado! Obrigado eu pelo convite, obrigado eu pela oportunidade e que muito breve nós possamos estar juntos. Até mais! Obrigado! Obrigado! Obrigado.